Então pra começar a nossa pizza de pão de forma, vamos precisar de uma forma própria pra pizza, mas se você não tiver, pode ser qualquer forma aí na sua casa, que pelo menos vá ao forno, tá? Vamos precisar de pães de forma, né? Tirei toda a rebarba dele, ó, como vocês podem ver. Vamos montar aqui, ó, na forma. A minha forma tá untada com manteiga e farinha. Vamos montando assim, olha, um do lado do outro. Vai ficar essas frechinhas aqui, a gente também tem que tá fechando, tem que tá tampando aqui com o pão de forma, tá? Não podemos deixar nenhuma brecha aí. Olha só, cobri toda a forma com o pão, tá vendo? Fui apertando assim com os dedos, lembrando que minhas mãos estão limpas e higienizadas. Essa forma, ela tem 35 centímetros, tá? Então olha só, ficou assim, né? Bem coberta. Agora vamos tá colocando aqui por cima molho de tomate pronto, tá? Porque eu tenho um meio sachê de molho de tomate pronto. Vamos colocar tudo aqui e espalhar com uma colher. Se for preciso, a gente pega mais um pouco, tá? Ó, vai precisar de mais sachê, porque esse não foi suficiente. Então eu vou pegar a outra metade que sobrou ali. Então no total vai dar um pacote de molho de tomate, tá? Espalha bem pra ficar bem molhadinho. Espalha bem nas laterais também pra não ficar seca. Feito isso, vamos colocar aqui o nosso presunto. Ele tá ralado, mas pode ser fatiado, tá bom? Tô utilizando aqui 300 gramas. Coloquei o nosso presunto, agora vamos colocar a nossa mussarela. Aqui também é 300 gramas. Vamos precisar de um tomate em rodela. Não pode faltar aqui as nossas azeitonas. Azeitona é a gosto, tá bom? Vou acrescentar também umas folhinhas de manjericão, mas é a gosto. E vamos polvilhar o orégano por cima, né gente? Não pode faltar. E olha que bonita que ficou a nossa pizza. Agora é só a gente levar no forno a 180 graus por aproximadamente uns 35 minutos só pra gratinar o nosso queijo. Então daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado final. E a nossa pizza de pão de forma já tá pronta. Ficou 25 minutos, tá? No meu forno. É somente até derreter mesmo, até gratinar o queijo. Agora vamos tirar aqui um pedaço, gente. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que ficou essa receitinha maravilhosa. Olha isso daqui. Vale ou não vale a pena vocês fazerem na casa de vocês, hein? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha de vocês, anotinha de 0 a 10, tá bom? Marca os amigos. Um beijo no coração. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!